Inscreva-se agora mesmo e deixe seu like. Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Saúde do ex-boxeador Maguila Piora por conta de tumor. O tumor está no pulmão direito e mede 2,6 cm de largura e 2,1 de altura. José Adilson Rodrigues dos Santos. Mais conhecido como Maguila, continua internado na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. Um dos maiores pugilistas da história do Brasil. O ex-atleta deu entrada no hospital dia 25 de abril por desidratação e pneumonia. Mas segundo a revista Veja, além destas complicações, Maguila sofre com uma infecção e um tumor no pulmão. Assustada com a situação, a esposa do ex-boxeador, Irone Pinheiro mostrou-se muito preocupada com o novo diagnóstico. Estes têm sido os piores dias da minha vida, confessou. Ainda não se sabe se o tumor é benigno ou maligno. No entanto, de acordo com o médico Renato Fabri, geriatra que está tratando Maguila, o problema é consequência do longo período de internação. A imunidade mais baixa permite o ataque de doenças oportunistas. Já vi pacientes com casos mais graves voltando para casa. Mas isso depende de certa infraestrutura na residência, que precisa ter um esquema de Omicari, com equipe de enfermeiros e uma nutricionista, entre outras coisas. Explica. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.